E aí família, boa pra nós, tudo bem? Antes de começar esse vídeo família, toda vez que eu vou fazer um histórico, vou fazer um vídeo pra vocês Ou é o carro do ovo, ou é o carro do gás Olha o gás, olha o gás, olha o ovo, olha o ovo É isso aí rapaziada, Estevão Milgrão começando mais um vídeo pra vocês, certo? Gostou do vídeo? Já deixa o like pra ajudar o canal, beleza? Seguinte rapaziada, inscreve no canal e ativa o sininho Que eu vou voltar pesadão fazendo vários vídeos pra vocês, certo? Satisfatório, mais uma vez nós aqui presentes no canal Rumo aos 100 mil família aqui, então agora nós tá com o carro pesadão Caldo ovo, caldo o gás É o seguinte, hoje o vídeo pra vocês eu vou trazer um pouco da minha vida Compartilhar com vocês que me acompanham aqui nas redes sociais, certo? É isso aí ó, vou mostrar pra vocês nós colocando os forros Chegou o forro do teto, certo? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô em construção Então rapaziada, então ó, acompanha o trampo É isso aí rapaziada, trampo aqui não para, esses loucos Olha que favela Favela, lugar de paz, de amor Só salve, quebrada, todas as quebradas Todo mundo que acompanha a nós, Estevão Milgrão É isso aí rapaziada, vamos lá para os trampos, você vai acompanhar tudo Então rapaziada, aqui ó, tá mó bagunça O rapaziada já tá dormindo Beleza? Tá aqui ó, falta só o teto também Colocar o forro Modar roupa já tá online Tem uns detalhes para fazer ainda Beleza? Então acompanha rapaziada do trampo Um pouco aí, um da minha vida Ativando por vocês Essa aqui é Estevão Milgrão Manda um salve para galera do YouTube Salve galera do YouTube Só salvinha Esse tutorial aí, como se colocar um forro na sua casa Certo? Fazer o vídeo filmando para vocês Se pegar mais ou menos uma base Gostou do vídeo? Já deixa o like, certo? Acompanha acompanhando O vídeo família Esse é um vídeo conteúdo para a família Certo? Vem com nós Quem tá acompanhando o trampo aí, ó Nós já tiramos o nível do quarto Certo? E agora nós vamos fazer a estrutura do forro Beleza? Nós fez aqui ó Deu uma arriscada aqui No metro quadrado Certo? E é isso rapaziada Quem tá acompanhando Tá acompanhando Continua acompanhando aí Nós riscamos com o lápis Não dá para ver Vou chegar perto Vocês vêem que o bagulho é Ó Nível No nível Tá rapaz? Ó Aqui nós Trabalha com nível Então é isso aí ó Deixamos Gente Então Acompanha Tchau 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 E aí família É o seguinte Tão me dando uma limpadinha aqui ó Certo? É Agora não vai colocar Agora é assim a hora do show Colocar o forro família Fizemos a estrutura Para colocar Certo? Então o tamanho ó Acho que já fica mil grau Vai dar aquela limpada aqui Já deu uma limpadinha Certo? Então ó Vamos colocar o forro Certo? Tchau, tchau E aí pessoal, agora é a parte da estrutura do forro, que é a parte branca Vamos colocar, colocamos a estrutura para o forro e agora a moldura para o forro É minha família, a noite chegou, nós aqui trabalhando, certo? Ó, isso aqui é para colocar o forro Essa aqui é a cantoneira, família, para colocar o forro, certo? Do acabamento Beleza? Primeiro você tem que fazer a estrutura, depois para fazer o acabamento do forro A gente vai vir encaixando tudo Beleza? Acompanha aí Beleza 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 Mostra a filmar mais de perto, para você ver que o trampo é top detalhamente Ó, tudo por dentro, entendeu? Ó como está ficando, rapaziada Top, top, top Está da hora o videão Continua assistindo até o final Ainda vai trazer o resultado para vocês pronto Beleza? Deixa o like, família É muito importante você deixar o like Inscreve no canal Eu vou trazer mais vídeos para vocês Vídeo, família Certos, conteúdo, família Então acompanha aí Fica até o final do vídeo Família, boa para nós Trampo finalizado Muito feliz com o resultado Certo? Aí ó, vou mostrar para vocês detalhamente Obrigado aí vocês que acompanham o vídeo até o final Satisfatório Como se colocar o fogo Então, rapaziada Finalizamos, certo? Aí, satisfatório Satisfatório Se liga como ficou o trampo Oi E aí, Ité Manda um salve para o pessoal do YouTube Salve para o pessoal do YouTube Do meu pai, se inscreva no canal e ative o sininho Deixa o like E aí, Estreveira E aí Então, pessoal É isso aí, ó Vídeo de hoje foi isso Como se colocar um fogo na sua casa Certo? Aqui, construindo o meu sonho Olha como que ficou top, família Nossa Aí, família Obrigado a todos aí Que estão acontecendo Pelo nosso progresso Tá aí o resultado Obrigado Obrigado Obrigado